O que você via? A abadia tem uma longa história. Fala. Nem toda ela é boa. O que, amor? Finitinho que deu. Deus termina aqui. Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E a mão, por favor, por aqui. Olá. Amém. Amém. O que é isso?